Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin E hoje... Ih, calma aí que eu tava com o vídeo aberto e comecei a ouvir minha própria voz Pronto, enfim, sejam todos bem-vindos, já tem quatro pessoas aqui com a gente E hoje é uau! Pros primeiros dez segundos é um bom número Hoje a gente tá aqui pro nosso curso a respeito do Mircea Eliade A introdução aos conceitos de sagrado e de simbolismo na obra dele Com o professor Rogério Lenisch, que é esse que vocês veem na tela Mas antes de passar a palavra pra ele, alguns avisos paroquiais Porque quando o Rogério pega a palavra ele não solta Então, fazer alguns avisos importantes aqui pra todo mundo Primeiro de tudo, peço mil desculpas aí pelas últimas... Pela última remarcação do curso Era pra gente ter começado essa primeira aula na semana passada, dia 4, segunda-feira Mas eu tive um problema de saúde meio chato E, enfim, só hoje, dia 13 de março, a gente tá conseguindo começar Um outro aviso importante sobre isso é que as próximas aulas, diferentemente desta, serão na segunda-feira Hoje tá sendo na quarta Eu sei que a última imagem de divulgação que vocês receberam tava dizendo que continuaria sendo as quartas-feiras Mas a gente teve um outro contratempo aí Um outro compromisso que a gente tem foi remarcado E nossa quarta-feira não estará mais livre Então, é, nas próximas semanas, se tudo der certo, a gente mantém na segunda-feira Fiquem ligados no canal, qualquer coisa Se der algum problema, eu certamente vou avisar por lá Ah, como é um curso sobre o Mircea Eliade Eu deixei aí na descrição alguns links pra compra de algumas obras importantes dele na Amazon Se vocês comprarem as obras por esses links Vocês vão ter... Na verdade, vocês não vão ganhar nada, vocês só vão comprar o livro Mas eu vou ganhar uma comissão em cima do valor Então, vocês sintam-se à vontade aí pra comprar as obras do Eliade pelos links da descrição Além disso... Ah, sim Inclusive, essa é uma boa forma de vocês aproveitarem a semana do consumidor da Amazon A Amazon tá dando 50 reais de desconto pra compras acima de 250 reais Então vocês podem, enfim, comprar todos os livros do Eliade Eu não sei se... É, acaba saindo a mais de 250 reais E vocês vão ganhar esse desconto Então, aproveitem aí Façam tudo isso pelos links na descrição Que eu vou ganhar uma dessas comissões em cima desses valores É, eu acho que é isso Bom, então aí na tela vocês veem o professor Rogério Lenis O Rogério Soares da Costa, como ele é conhecido no mundo real Na internet como Rogério Lenis Ele é professor da UERJ e da PUC-Rio, onde nós nos conhecemos E ele dá disciplinas a respeito de filosofia da ciência Teoria do conhecimento, filosofia da religião, filosofia medieval E assuntos relacionados Ele tem um blog também na internet desde 2007 Cujo link vocês encontram aí embaixo também Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele Inclusive tem vários artigos sobre o Mircea Eliade lá Sobre vários outros assuntos desse tipo também Mas ele é mais conhecido, na verdade Por ter dado um curso aqui no canal semestre passado Ficou famosíssimo depois disso E, enfim, vocês podem dar uma olhada aí O curso sobre o Sobre o Pseudo Dionísio Aureopagita Que também é outro autor fundamental aí Dessa área de filosofia da religião Neoplatonismo E tudo mais E, bem É, eu acho que é isso Queria só deixar registrado aqui também Que é uma alegria danada trazer o Rogério Para dar esse curso especificamente aqui Porque o meu primeiro contato com o Mircea Eliade Foi justamente através de uma aula dele na UERJ De 2020.2 Durante a pandemia eu estava assistindo as aulas dele online Aula da pós-graduação da UERJ E eu nunca tinha tido contato com o Eliade Só conhecia de ouvir falar E, enfim, depois disso acabou virando um dos autores mais Mais importantes para mim, né Estou cheio de livro dele aqui que eu compro Está tudo aí na descrição Se vocês quiserem dar uma olhada E, enfim É isso, né Foi um autor muito importante Para determinar a minha forma de entender Esses conceitos de sagrado Simbolismo A relação disso com o tempo também Que são todos os temas Que a gente vai tratar aí Nas próximas aulas Última coisa O Rogério também escreveu um livro sobre o Karl Popper Que está à venda na Amazon E está com o link aí na descrição também Então, se vocês comprarem Vocês ajudam todo mundo Inclusive vocês mesmos Que vai ter a obra de um grande especialista de Karl Popper aí Introduzindo o pensamento desse autor tão importante aí Para a filosofia da ciência Pronto Agora, feitos os avisos paroquiais Passar a palavra para o Rogério E vamos que vamos Bom curso para todos nós Então, obrigado Aldrin Pelo convite de novo Estamos aí de volta Segundo a Aldrin me disse Devido ao pedido das massas na rua Se reuniram Pedindo Pelo meu retorno Então, cá estamos Estou hoje sob essa iluminação Meio nosferato Mas Vocês Não reparem muito Na hora Na iluminação aqui de casa Mas Então, a proposta mesmo é Falar de alguns aspectos Da obra do Merti Aliari Que é Talvez O mais importante Historiador das religiões É assim que ele se considerava Se identificava Como um Historiador das religiões É É claro que ele Acaba sendo importante também Para a filosofia da religião Para Ciência da religião E para Para vários outros ramos Aí do conhecimento É Bom, assim Eu não vou Eu não vou Entrar muito em Em questões Auto Em questões Biográficas Do Aliari Porque Vocês conseguem ver Tranquilamente Aí Na Wikipédia da vida Basta Só dizer que ele era Romeno De nascimento E Nascido em 1907 Morre No Chicago Em 1986 E E O que é importante Do Aliari Realmente São as suas obras Então Prefiro Partir direto Para a questão Do 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 Sagrado E É O tema Principal Do Do Aliari Né Né Nos seus inúmeros Livros Né Talvez Nos Dois Eu Considero Os melhores Dele Talvez Para quem vai Começar Ali Ou Ali Começar Pelo Sagrado Profano Né Isso É É É Francesa Mas Tem aí Em português E Que eu Considero O melhor Livro Dele Que eu Acho Um grande Compêndio Mesmo Assim Esse também Tem francês Mas Vocês Encontram Acho Que Já tem Uma tradução Para o português Então Esse aqui Tratado A história Das religiões É muito Bom Então A primeira Coisa Sobre O O Sagrado O que É o Sagrado A primeira Coisa Que a gente Tem que Lembrar Que o Sagrado Instaura Uma Divisão Hierárquica No mundo Uma Divisão Qualitativa No mundo Ou seja O mundo Ele não É Homogêneo Do ponto De vista Religioso E o Homo Religiosos O Homem Religioso Aqui Também O Eliade Chamava De Homem Arcaico Chegava A falar De uma Mentalidade Arcaica Arcaica No sentido De Arcaia De Origem Então Esses O Homem Religiosos Não vive Num mundo Que é Igual Por toda Parte Ao contrário Existem Momentos Existem Lugares Existem Objetos Existem Práticas Que são Carregadas De um valor Muito maior Por causa Da sua Origem Elas Comportam Em si Mesmas Uma Qualidade Diferente E essa Qualidade Diferente É O Sagrado O Sagrado Na obra Do Eliade E Acho que Talvez É o Ponto Principal Que tem Que ser Levado Em Conta É Que O Eliade Realiza Uma Ontologização Do Sagrado Ou seja O Sagrado Não é Nada Mais Nada Menos Do Que Uma Manifestação Uma Saturação Uma Superabundância Do Ser Num Determinado Objeto Tempo Espaço Pessoa Ou seja A A Divisão Que se Realiza Entre O Sagrado E o Profano É uma Divisão Ontológica O que Que significa Significa Que Esses Lugares Esses Tempos Ou Essas Pessoas Ou Esses Objetos Que são Sagrados Eles São Separados Das Coisas Comuns Por Uma Por Pelo Fato De Eles Ao Mesmo Tempo Serem O Que São E Não Serem O Que São Eles Têm Essa Duplicidade Quando O Homem Encontra Algo Sagrado Ou Atribui Sacralidade A Algo Essa Escolha Da Sacralização Que o Eliade Diz Que pode Até Onde Ele Conseguia Ver Não Haveria Em Tese Uma Barreira Para Essa Sacralização O Sagrado É Uma Manifestação Do Poder Do Ser É É O que Significa O que A gente Pode Pensar Nisso Em termos Filosóficos É Você Pode Pensar Isso Em termos De Uma De Uma Não Uma Divisão Mas Uma 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 Diferença Clara Entre Ser E Não Ser Entre Aquilo Que É Real E Aquilo Que É Menos Real Ou Não Real Então O Todo Sagrado É Sempre O Reconhecimento De Uma Manifestação Poderosa Do Ser Em Algum Momento Em Algum Lugar Em Algum Espaço Em Alguma Pessoa Você Percebe Um Poder De Realidade Uma Intensidade De Realidade Muito Maior Do Que Do Resto Das Coisas Isso Você Pode Ver Em Todas As Religiões Assim Se A gente Pensar Que O Sagrado É Uma Categoria Universal Você Vai Encontrar Em Todas As Religiões Em Todas As Práticas Espirituais Algumas Entidades Na Realidade Que Não Podem Ser Você Não Pode Se Elas Da Mesma Forma Que Você Conviveria Com Outras Coisas Você Teria Um Convívio Comum Com Seus Amigos Com A Sua Família Com Outras Atividades Que A Gente Chamaria De Profanas Então A Primeira Coisa A Notar É Que O Sagrado Instaura Uma Espécie De Dualidade Entre Dualidade Mas Uma Dualidade Entre Aquilo Que É Sagrado E O Seu Oposto Aquilo Que Seria Profano E O Profano Aqui Você Não Precisa Pensar Em Alguma Coisa Como Popularmente Se Pensa Alguma Coisa Que Pareça Mal 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 Pecaminoso Não O Profano É Simplesmente O Comum Claro Que O Comum Pode Se Revestir De Formas Pecaminosas Mas Não É Necessariamente O Pecaminoso O Profano É Aquilo Que Não É Não Está Na Esfera Do Sagrado É A Esfera Do Comum É Que Depois Eliade Vai Chamar Inclusive De História E A Mentalidade Arcaica Para Eliade Tem Como Característica Justamente O Fato De Que O Homem Arcaico Ele Quer Viver Tanto Quanto É Possível No Mundo Do Sagrado Que Em Outros Termos Ontológicos Significa Que Ele Quer Viver Sempre No Mundo Da Realidade Então Talvez A gente Pudesse Dizer Que O Que O Eliade Está Dizendo É Que A Religião Já É Uma Divisão Ontológica Certamente É Uma Divisão Ontológica Entre O Ser E Não Ser Anterior Inclusive A Filosofia Ou Seja Se a Filosofia Faz Isso Em Termos Racionais Em Termos Argumentativos E Coisa E Tal A Religião Faz Isso De Uma Outra Forma E Usa E Tem Recursos Diferentes Bem Diferentes Como O Simbolismo Do Qual Nós Vamos Falar O Termo Que O Eliade Usa Para Falar De Sagrado É Hierofania A 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 Do Sagrado Hieros Ragnos Que É O Termo Para O Sagrado É Uma Manifestação No Sagrado A Grande Questão É Por que Que Em Em Alguns Lugares Por que Que Em Algumas Pessoas Em Tempos Espaços Acontece Essa Sacralização Isso Tem Uma Resposta Muito Clara Por que Naquele Momento Ou Aquele Lugar É Considerado Sagrado Mas Toda Vez Que Você Encontra O Sagrado Você Encontra Uma 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 Um Poder Mais É Como Se A Coisa Ali Fosse Mais Real Do Que Todo O Resto E O Homem Arcaico Ele Só Vive Ou O Homem Religioso Não Precisa Pensar Homem Arcaico Alguma Coisa Homem Antigo Não Homem Religioso Nesse Sentido Porque Isso Está Presente Até Hoje Não Há Religião Que Não Esteja Ancorado Nisso Por Exemplo Se Existem Hierofanias De Coisas Muito Simples Como Uma Pedra Como Uma Montanha Como Uma Árvore Como Um Rio Uma Coisa Desse Gênero Existe Também Aquilo Que o Eliade Chega a Dizer Que é Hierofania Suprema Que é A encarnação Do Verbo Ou seja Jesus Cristo É o Filho De Deus É o Próprio Deus Desce Ao Mundo E Se Tornar Um Homem Porque Veja Jesus Cristo Ele É Eu Não estou Fazendo Nenhuma Profissão De Fé Aqui Mas Jesus Cristo Ele É Ao Mesmo Tempo Deus E Homem Esse É o Dogma Cristão E Sendo Verdadeiramente Deus Verdadeiramente Homem Em Certo Sentido Ele Ilustra Muito Bem Essa Dinâmica Da Hierofania Porque Ao Mesmo Tempo Cristo Ele É Um Homem De Fato Ou seja Você está Diante De Um Homem Você Pode Inclusive Botar O Dedo Na Ferida Dele Que Tomé É Um Corpo De Fato É Um Ser Humano Perfeito Com Tudo No Lugar Funcionando E Tudo E Uma Morte Real E Uma Ressurreição Real Mas Ao Mesmo Tempo Ele É Sagrado É Porque Porque Ele Ele É Uma Manifestação Terrena No Âmbito Do Terreno Ele É Uma Manifestação Do De Deus Que É O Sumo Ser O En Real Simum Então Ao Mesmo Tempo Cristo É Pode Se Dizer Ele É Um Símbolo Quase Perfeito Dessa Dinâmica Da Hierofania Porque Você Está Diante De Alguma Coisa Que Aos Olhos Comuns Da Sensibilidade Não É Nada Além De Um Homem Mas Ao Mesmo Tempo Ele Não É Um Homem Comum Ele Não É É A Divindade No Sentido Mais Pleno É O Enzo Realíssimo Então Isso Pode Acontecer Com Qualquer Tipo De Objeto Você Tem Rios Sagrados O Que Acontece Com Rio Sagrado O Rio Sagrado Ele Não É Só Um Rio Há Inúmeros Rios Mas Aquele Rio É Sagrado Então Há Uma Espécie De Particularização Ou 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 Aconteceu Uma Hierofania Ou 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 Em Alguma Medida Aquilo Ali Se Separou Do Resto Da Realidade E Mais Do Que Separar Se Tornou Uma Uma Realidade Vamos Usando Um Pleonasmo Uma Realidade Muito Mais Real Do Que Qualquer Outra De Tal Modo Que Isso Torna Possível E Desejável Que Você Por Exemplo Entre Naquele Rio Banhe-se Naquele Rio Porque Em Tese Ali Está Uma Realidade Que É Mais Forte Mais Intensa Do Que Todas As Outras Isso Pode Acontecer Com Tudo Assim Dificilmente Você Encontra Uma Barreira Para A Hierofania Então O Ponto Central Da Doutrina Da Filosofia Da Religião Do Eliade É Essa Ontologização Ou Seja Existe No Homem Religioso Uma Divisão Entre O Ser E O Não Ser Entre Aquilo Que É Intensamente Ser E Aquilo Que É Menos Ser Que É Que É Tem Um Grau Menor De Ser Ou Até A Nulidade Do Ser No Limite A Nulidade Do Ser Então E Essa Experiência Ela Instaura Então Uma Diferença De Qualidade Na Realidade De Modo Que Você Não Pode Agir Da Mesma Forma Com Todas As Coisas Da Mesma Forma Você Não Consegue Agir Do Mesmo Modo Numa Igreja Ou Num Templo No Temenos No Lugar Sagrado Dos Deuses Gregos Templo Você Você Não Pode Entrar Ali De Qualquer Forma E Isso Exige De Você Uma Preparação Prévia Por Exemplo Se Você Entra Num Lugar Sagrado Se For Numa Igreja Você Se Perseguina Se Você For Numa Mesquita Você Tem Que Lavar As Mãos E Os Pés Para Entrar Numa Mesquita Se Você Entra Num Templo Grego Você Tem Que Você Tem Que Saber Se Você Tem Alguma Polução Se Você Entrou Em Contato Com Alguma Coisa Que O Contaminasse O Sangue De Contato Com Morto Assassinato Esse Tipo De Coisa Que Te Colocava Fora Da Possibilidade De Participar Do Sagrado Enquanto Você Não Fizesse O Catasmose A Purificação Isso Para Todas As Religiões Não Há Nenhuma Em Que Isso Não Aconteça E Essa E Essa Erofania Erofania Ela Vem Junto Com Uma Ideia Modelar Da Realidade Isso É Uma Coisa Muito Interessante Que O Eliade Inclusive Em Alguns Momentos Ele Ele Chega A Ligar Isso A Própria Mentalidade Platônica Que É Que Aquilo Que É Sagrado E Aquilo Que Tem Banheiro Ofania Vem Junto Com Isso Um Mito Cosmogônico Aliás Uma Das Teses Do Eliade Também Que Todo Mito No Fundo É Cosmogônico Ou Seja Todo Mito Ou Toda Hierofania É Também Uma Ontofania Ou Seja Uma Manifestação Do Ser Uma Manifestação Da Origem De Algo Algo Se Torna Bem A Ser Na Hierofania Essa Concepção Modelar Ela Significa Que Quando O Homem Vive No Mundo Do Sagrado Ele Vive Num Mundo No Qual Existem Modelos Eternos Ou Modelos Num Tempo Do Princípio Né É Ou Seja Num Tempo Que Não É O Nosso Tempo Num Tempo Atemporal Né Em Que Os Deuses Deus Ou Os Heróis Os Ancestrais Míticos Né Ou Quaisquer Outras Entidades Metafísicas Né Elas Realizaram Certos Atos E Esses Atos Se Tornam O Paradigma Né Das Ações Humanas Né Quaisquer Que Elas Sejam Né Ou Seja Junto Com A Hierofania A Hierofania Existe Também A Apresentação De Um Modelo Né A Ser Seguido Você vê Isso Muito Claramente Nos Mitos De Criação Né Vou dar Um Exemplo Né Assim Quando O rei Babilônico Né Ele Todo Ano Ele Na festa Do Na Especie De Ano Novo Né Ao Ser O A 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 Cerimônia Essa Cerimônia Ai Que Tu Bom Não me lembro se esse é o nome Mas A A A A A A A ideia É É É Que o Rei Né Ele Ao ser É Ao fazer uma Determinada Cerimônia Cerimônia Vamos dizer assim Do ano novo Né Ele Não Só Está É Fazendo Uma 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 Cerimônia Política Aos Olhos Profanos Pareceria Só A Reafirmação Do Poder Do Poder Do Rei Né Não Não é Só isso Né É Não é Só isso Mas é Mais Profundamente Ou mais Fundamentalmente Né A Realização Temporal Né De Um De Uma De uma Ação Divina Que Aconteceu Em Ilotempore Né Ou seja Em Algum Em Um Tempo No 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 Começo Das Coisas Né No Enarque Né No Início No Princípio Né Que é Por exemplo A luta De Marduk Né E Tiamat Né Que é O Simbolismo Do Do Deus Solar Contra O Herói Solar Né Geralmente Podemos Chamar Isso De Herói Solar Contra A Grande Besta Aquática Né Ou Seja O Enuma Elis Né Babilônico Relata Que Havia Uma Grande Serpente Né E Isso É Muito Em Várias Culturas Isso Tem Depois disso Na Na Questão Do Simbolismo Né Mas No Enuma Elis Por Exemplo Você Tem A Batalha Paradigmática De Marduk Que Ele É Trazido Pelos Deuses Para Dar Conta Da Ameaça Da Grande Serpente Marítima Tiamat Né Quem Lembra Do Caverna Dragão Referências Antigas Lembra Do Caverna Dragão Lembra Do Dragãozão Lá Do Até O Vingador Tiamat Né Tiamat Né E Esse Dragão Tiamat Né Que Pode ser Uma Uma Representação Das Águas Né E As Águas Por sua Vez Representam Simbolicamente O Caldo Primitivo De Todas As Possibilidades E O Herói Solar É O É O Princípio Formativo Da Realidade Então Você Tem Uma Disputa Entre Os Dois Uma Luta Da Qual Sai Ali O Mundo Né O Mardo Mata O Tiamat E Dali Nasce O Mundo Quando o rei Reencena Isso Numa Cerimônia Sagrada Ele Não Ele Não Está Só Fazendo Como Eu Disse Uma Reafirmação Do Seu Poder Político Ele Está Realizando De Novo Para usar Um Neologismo Realizando A Batalha Cósmica Que Mantém O Mundo Na Rodenação Ou Seja Essa Cerimônia Ela Não Só Repete Como Se Fosse Um Teatro Aquilo Que Aconteceu Num Tempo Atemporal Mas Ela Tem A Efetividade De Tornar Estável O Cosmos Que Sem Essa Cerimônia Ele Entraria Em Colapso Então Existem Todos esses Aspectos No rito sagrado Ele é A imitação De um modelo Da ação Dos deuses Ou de deuses Ou dos entes Primordiais Mas Ao Mesmo Tempo A repetição Disso No Tempo Ela Quase Ela Instaura Como se fosse Uma ruptura Na qual Aqueles Acontecimentos Do passado Desse Tempo Atemporal São repetidos Ali Na Cerimônia Então É como se houvesse Uma ligação Íntima Entre essas Coisas Uma ligação Ontológica Entre essas Coisas De modo Que você Precisa Repetir Aquela Cerimônia Para que O mundo Se mantenha Como tal Você pode ver No hinduísmo Por exemplo A noção Do sacrifício A yadna Assim O sacrifício Ele é Ele não é Só um rito Para obter Certas Coisas Ou outras Também é isso Para obter Benefícios Temporais Benefícios Mundanos Mas também Primordialmente Em algumas Dessas Cerimônias Mais Mais Importantes Agna Routra E O sacrifício Do cavalo E outras coisas Eles também Têm Um papel De reinstalar A realidade No seu eixo Ou de manter As coisas No seu eixo Tanto que Você tem Toda uma Tecnologia Uma técnica De recitação Dos hinos Védicos E uma Uma espécie De Por exemplo Você tem Algumas cerimônias Você tem Os sacerdotes Perfazendo o rito E tem outros sacerdotes Do lado de fora Corrigindo Eventuais erros Na recitação Porque tudo Porque tudo aquilo Realmente É acreditado Que tem Um efeito De manutenção Mas Manutenção Da ordem Mas também Se não for Bem feito Ele tem Uma A virtude De Criar Situações Desagradáveis Criar O efeito Contrário Então O homem Religioso Não crê Que aquilo Que ele está Colocando Como sagrado Aquilo que ele Reconhece Como sagrado É Alguma coisa Com a qual Você possa lidar Sem Os cuidados Devidos O que é Também Até estava Falando disso Hoje de manhã Na PUC Que Existe um lado Terrível Do sagrado Que o sagrado Também É aquilo Que aterroriza Porque A sua seriedade É absoluta E se você Não lidar Corretamente Com isso Há uma série De consequências Que advém Disso Não cumprimento De votos O distanciamento Dos deuses A apostasia Todos esses Fenômenos São Comuns As várias Religiões Justamente Porque o sagrado É Como ele É o próprio Ser Né O afastamento Do sagrado Significa Uma diminuição Do seu próprio Ser E isso tem Consequências Né Né Já A sua O seu próprio Castigo Né Ou seja É uma Diminuição Do seu próprio Ser Então Quando você Está Num terreno Profano É Por exemplo Você não está Num terreno Sagrado Você não está Numa Na realidade Plena Você não está Na realidade Suprema Você está Numa Situação Ou de Vamos dizer Um meon Não ser Ou de uma Realidade Diminuída De intensidade O que o Aliade diz Curiosamente Parece que Repetindo Inclusive Talvez Uma das Teses Centrais Do René Guénon De que As sociedades Religiosas As tradições Espirituais Né Vamos chamar Assim O homem O homem Arcaico O homem Religioso Né É É Ele vive Num Ele não Ele não Não tem Exatamente É Momentos De De São Sociedades Regidas Pelo Sagrado E que O profano É quase Inexistente Né Assim Ou É quase Que não Aparece Né Porque Ao contrário Da nossa Sociedade Dessacralizada Né Que pra nós O sagrado Se tem algum Sentido ainda Ele tem sentido Somente Em determinadas Situações Muito Muito Pessoais Né Muito Deixadas Ao 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 Discernimento Interno A vida interna Pessoal Da pessoa Né Assim Não é Como Nessas sociedades Arcaicas Né Como o Velhade vai dizer É que É que as pessoas Vivem no sagrado A maior parte Do tempo Né Você veja Por exemplo É Se você é um Católico Por exemplo É Você tem Um calendário De festas Sagradas Né Essas festas Elas exigem Em tese Uma série de mudanças Na sua vida Jejun Não sei o que Blá Né Mas você veja Que se você viver Isso realmente Né É interessante Que no calendário Católico Você tenha O tempo comum E os tempos de festa Né O tempo comum É o tempo profano Né Assim Não tem nada ali Acontecendo Especialmente sagrado Né Não obstante Você está sempre Na Você está sempre Na atenção Consagrada Esperando a próxima festa Onde Ali vai se manifestar O O divino De uma forma Mais Mais De uma forma Fundamental Né Em contra Em Em distinção Do Do Tempo profano Então Para aquelas atividades As quais Você não tem O modelo eterno Essas atividades São Ou Ou Desprezadas Ou Ou Não se leva Tão a sério Ou elas Ou elas Não Ou elas Elas Não Elas carecem De realidade Então Todo Todo O horror Do homem Do homem Religioso É É Não viver Na realidade Né Se você Tem um outro conceito Do Do Eliade Né O homem O O que o Eliade Chama de Horror Da história Né É o que acontece Conosco Né Quando eu digo Conosco Eu não estou falando Pessoalmente Nós Né Mas assim Como sociedade Né Como o mundo Moderno Né No mundo Moderno O Eliade Identifica Esse horror Da história Que é O fato De que A história Considerada Como uma Sequência Indefinida De dias Que se repetem Mas que não tem Entre eles Nenhuma 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 Diferença Qualitativa Ou seja Um dia É qualitativamente Igual a qualquer outro E não faz a menor diferença O tempo onde você está Ou o lugar onde você está Né Tudo é É plano Tudo é horizontal E não tem nada vertical Né Tudo é sempre horizontal O homem que vive assim Ele vive Num 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 Um horror De que nada No fundo Tem lá Muita diferença Né Ou seja O homem Que é O que é Característica Das nossas Sociedades Desde muito tempo Não do mundo Né Assim A gente não pode Eu digo sempre Para os meus alunos De filosofia da religião A gente não pode A gente não pode achar Que O pessoal fala O problema Do nihilismo Do homem moderno Como se o homem moderno Fosse aquele bando De europeu entediado Entendeu Sim Quando na verdade Eles não representam A humanidade Né Assim Se a gente pode chamar De um homem O homem O nihilismo Não sei o que Blá 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 Isso é Conversa muito mais De europeus entediados Do que outra coisa Né Assim Você olha para o mundo E objetivamente O que você vê É um mundo religioso Assim Né Tá certo Que as pessoas Não são tão religiosas Talvez Como eram antigamente Mas O que você vê Basicamente As pessoas acreditando Em religiões O mundo islâmico Tá muito bem Obrigado Né Assim Assim Se você vai na rua Pergunta para qualquer pessoa Para qualquer pessoa A probabilidade De você encontrar Uma pessoa não religiosa Ou pelo menos Ainda que De forma Muito tênue Né Toda A maior parte das pessoas Vai ter alguma fé religiosa Assim Ainda que seja Alguma coisa muito tênue Né Então a própria ideia mesmo De que isso seja um fenômeno Do homem moderno Não sei o que É um negócio Meio questionável Porque É De fato Assim Se você não vê No mundo O que você vê No mundo São as pessoas Indo para a igreja E tem alguns Realmente Alguns focos No mundo Que você realmente A igreja Sendo transformada Em boate Em livraria Em não sei o que Como se vê Alguns dos países Europeus É Mas isso Não é um fenômeno Mundial Ou um fenômeno Do homem É Como se a Europa Representasse A humanidade Então Esse fenômeno Da Desacralização Da morte De Deus Como alguns Dizem Ele é um fenômeno Muito mais Restrito Do que a gente Do que os Estudiosos Os propagandadores Dessas teses Gostariam De admitir O que você vê É que as pessoas Continuam Cumprindo o Ramadã Em peso As escolas Continuam Fazendo a peregrinação A Meca Por exemplo Os 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 hindus Continuam Fazendo os seus Festivais As suas diversas Divindades As suas diversas Tradições Religiosas Internas Você Continua vendo As procissões Você continua Continua vendo Os sacrifícios Cruentos E incruentos Então não é Para pensar Que Isso seja Um problema Do homem Mas o homem Que vive nesse mundo Ele vive num mundo Completamente Horizontalizado Nada faz A menor diferença Do ponto de vista De uma De uma De uma Diferença Qualitativa Ao contrário Do homem Religioso O homem Religioso Ele está Saindo Entrando No sagrado O tempo Todo E Mesmo quando Ele está Fora do Tempo Sagrado Ou do Templo Ou do Lugar Sagrado Ele carrega Em si O sagrado Por seus Símbolos Você carrega Uma fitinha Você carrega Um crucifixo Você carrega Um escapulário Você carrega Um terço Ou qualquer outro Objeto Sagrado Justamente Para se manter Dentro da esfera Do ser Dentro da esfera Da realidade A mesma coisa No tempo A questão Das festas Mas também No espaço E também Objetos Há objetos Que são Que são Sagrados Por exemplo Talvez De novo Apelando A nossa Cultura cristã Que é mais próxima A nós Você veja Por exemplo A Eucaristia A Eucaristia Ela é ao mesmo tempo Pão E não é pão É vinho E não é vinho Ou seja As espécies sensíveis Não nos deixemos Nos enganar Pelas espécies sensíveis Vamos dizer assim Elas não são Elas não representam O que a coisa é O que a coisa é ali Naquele momento Depois da Da oração sacerdotal Ela acontece Uma Transsubstanciação Ou seja Uma mudança De substância Então aquilo Não é mais pão E vinho Aquilo se torna O próprio Deus Por exemplo Nas igrejas orientais Você tem Essa parte Da liturgia Ela é fechada Se fecha Tem que ter Umas portas As portas reais Se você fecha Aquilo Porque se não É para o olhar De todo mundo Não é Não é alguma coisa Que acontece Que você possa O profano Possa ver Isso acontece Dentro Do lá Você só vê Quando vem para fora Isso indica O caráter Sagrado Aí você veja Por exemplo Que também A pessoa Pode se tornar Sagrada Em certos sentidos Ou ela pode Elevar-se Em níveis De sacralidade Por exemplo A iniciação Um rito iniciático Que você pode encontrar Em inúmeras culturas Pelo mundo Desde Dos ritos Esotéricos De iniciação Ou dos cultos De mistério grego Eleusis O orfismo Outro e outro Em que você tem O próprio cristianismo Também Você tem ritos De iniciação Em que É interessante A questão Da iniciação Porque A iniciação Representa Justamente Uma morte Para o seu ser Antigo E o renascimento Num status Ontológico Mais elevado Você tem Desde aqueles ritos Mais comuns Por exemplo Ritos de puberdade Em que O jovem Ou a jovem Eles passam Por um determinado Rito Às vezes Por uma Por alguma Provação Entendeu? Passam por uma Por algum tipo De Até de Envolvendo dor Envolvendo sofrimento E que Depois disso Você Em tese Aceito De fato Na comunidade Do Da qual Você fazia parte Antes Apenas Num nível Embrionário Vamos dizer assim Não à toa Na Índia Os Iniciados O homem Quando começa Os seus estudos Se torna um Brahmacharya Ele entra Ele entra No caminho Dos estudos Dos Vedas Quando ele Pertence às castas Em que isso é permitido Ele se torna Um nascido Pela segunda vez Ou seja Um duplo nascimento Você veja Por exemplo Em muitas Religiões Você tem Nas iniciações Um período De reclusão Você é colocado Num lugar Fechado Que geralmente Remete A uma besta A um monstro Que você Ali é engolido Destruído Por aquele monstro Ou você Enfrenta Aquele monstro E que depois Você sai Dali Completamente Diferente Não é Exemplo Bíblico Disso Exemplo Simbólico Quando O O nome do profeta Mesmo Meu Deus do céu Agora me esqueci De Nínive O Que foi lançado A água E a baleia Jonas Jonas Como é que eu me esqueci Isso Você pega Jonas A história diz Que ele Tinha que pregar Em Nínive Não queria Entrou no navio E no navio Deus fez lá Uma Fez com que Houvesse uma grande Tempestade Lançaram A A tripulação Parece que lança A sorte Ali Percebe que ele É a causa Da Da turbulência Simbolicamente A comunidade Percebe que aquilo Ali ainda não faz Ele ainda não está No lugar Correto dele Então eles jogam Na água A água É símbolo Sempre De De Dissolução As águas primitivas As águas Dissolventes Elas te dissolvem Só que elas te dissolvem E ele é engolido Por um animal marinho Aí tem a Outra expressão Da água Assim como Tiamat O grande dragão O grande monstro Aquático Te engole Quando ele te engole E fica três dias E três Tem significados Simbólicos Obviamente Ligados ao ciclo lunar E não sei o que E tal Quando você fica Contido lá No estômago Da besta Ela te cospe Para fora Em Nínive E ele E o profeta Se torna Uma outra pessoa Aí sim Que ele vai fazer A sua pregação E coisa e tal Ou seja Esse é um relato Paradigmático Do processo Da iniciação Que você é Lançado Às águas primordiais Diluído Nessas águas Dissolvido Nessas águas Trazido De volta Ao útero Eterno Ao útero De onde vieram Todas as coisas E Você renasce De forma diferente Se você pega Alguns ícones Ortodoxos Do batismo De Cristo Por exemplo Você vai ver ali Cristo aparecendo Sendo batizado Pelo João Batista E Você tem o Rio Jordão E tal E você vai ver Alguns monstrinhos Monstros marinhos Embaixo Resquício Dessa ideia Ou seja O batismo mesmo Vocês vejam É um rito De iniciação Porque Você é colocado Na água Você antes É meramente Uma criatura E você É jogado Na água Dissolvido Naquelas águas É claro Que o rito Do batismo Varia Mas Dando o exemplo Da igreja ortodoxa As crianças São mergulhadas Realmente Dá até pena As crianças O cara Realmente Bota a criança Ao lado Hoje É um negócio Muito mais discreto Joga uma aguinha Assim Mas Nas outras igrejas Na igreja católica Você joga Um pouquinho Da água Ninguém afoga A criança De batismo Mas Tem uma baciona Enorme A pia Bates mal Você coloca A criança Mergulha Três vezes Lá dentro Três vezes Pai, filho Espírito Santo Mas também São os três dias Três vezes E a pessoa Sai dali Filho de Deus Ou seja Ele não é mais A mesma coisa Ele já alcançou Um nível ontológico Por quê? Porque ele foi Ele participou De um rito sagrado Você não sai De um rito sagrado Da mesma forma Então No rito Da iniciação Você Você É 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 De pessoas Sapientes De uma Verdade Que antes Não era Revelada A você É Que antes A que antes Você não tinha Acesso É É É Então A A A A A O rito Da 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 iniciação Em diversas Culturas Tem basicamente Esse mesmo Significado De uma Elevação Ontológica Da pessoa Que está sendo Submetida É E geralmente Passa pela Ideia De morte É Isso É um É um tema Interessante No Eliari Também Porque Uma das Teses dele É que A falta De ritos De iniciação Ou seja De ritos De morte Porque a iniciação É sempre uma Morte Para uma Para um Estágio Anterior Da sua Da sua Vida Para um Estágio Aliás Um estágio Ontológico Anterior E a subida Para um Estágio Ontológico Superior A ausência Disso Entre outras Tem como Consequência Entre outras Coisas A nossa Incapacidade De lidar Com a morte Que não Passaria Em termos Religiosos Seria somente A grande Iniciação Uma outra A grande Iniciação Para um Mundo Diverso Desse Mas Mas que não Seria A destruição Do Homem Mas Implicaria Na destruição Mas ao Mesmo Tempo Na renovação Porque Aquilo que é Dissolvido Na água É trazido De novo Sai Das águas Então Sai De novo Sai Uma nova Usa O termo Cristão Uma nova Criatura Já não é A mesma Coisa Você veja Por exemplo Uma outra Coisa Os Ritos São Acompanhados Também De escrituras E de mitos Você por exemplo Encontra Em várias Culturas Que A recitação Do mito Cosmogônico Por que Te remete A essa Origem Anterior Ao mundo Anterior A este Mundo Ela também É capaz De fazer Com que você Retorne Ontologicamente A origem E que portanto Você possa aí Curar As suas Enfermidades Por exemplo Existem vários Ritos Xamânicos Em que você Em que há Recitação Dos mitos Cosmogônicos Para que você Retorne Você Pelo auxílio Do xamã Você retorna A essa Essa Origem Indiferenciada Nessa coincidência Opositorum Ou seja A concentração Primordial De todas as Coisas Você retorna A isso E você sai Daquilo ali Renovado Então é como se Você fosse Recriado Saísse De novo Recriado Assim Então você Não à toa Você tem Essas Recitações De sutras Recitações De mitos Cosmogônicos Do credo E de vários Textos Que são Sagrados E por serem Sagrados Contém em si A capacidade De trazer Você de volta A essa Origem Incondicionada Aliás Aí eu Faço uma digressão Mas Quando o Eliade Faz essa Ontologização Do sagrado Isso vai ao encontro De uma ideia Que eu tenho Mesmo Que eu tenho Mostrado Em vários Cursos Que eu já dei Na filosofia Da religião Que A mim Me parece Que também Uma outra Possibilidade De falar Do sagrado Nesse mesmo Sentido É É Falar do Incondicionado Que A minha ideia É que O sagrado É o Incondicionado E Tanto quanto Alguma coisa É mais Incondicionada Mais ela é Sagrada Por exemplo Todas as coisas Têm condições Ou seja Todas as coisas São São Delimitadas Determinadas No sentido De terem termos Ou seja Elas têm limites Mas tanto Tanto quanto Uma coisa É menos Limitada E portanto Mais fundamental Do que o ser humano Mais ela se torna Mais ela se torna Sagrada Mais ela é sagrada Assim Mais você atribui Isso Você vai ver Por exemplo A diferença entre os homens E os deuses gregos É basicamente O fato De que os deuses gregos São a thanatói Ou seja Aqueles Os imortais Ou seja É um condicionamento A menos Do que o ser humano E se você for pensar Na realidade última Qualquer Nome que você Queira dar Deus Brahma Por exemplo Do gênero Você vai Você vai perceber Que Essa realidade É o incondicionado Por excelência Então Todo Todo Sagrado Tudo que vem Abaixo dele Tem A sua sacralidade Ancorada Na capacidade De se aproximar Mais ou menos Desse incondicionamento Absoluto No caso Eu acho Que esse termo Do incondicionado Que eu tiro um pouco Das tradições hindus E budistas A limitação Upadi A limitação É O que eu tiro mais O que eu tiro dessa tradição Porque Ela me parece Melhor Para lidar Com Os fenômenos Com Outros fenômenos Religiosos Que não passam Por exemplo Pela questão Da fé Exatamente Ou de algumas Pressuposições Que Ocidentais Que podem Que não cabem Tão bem Nas orientais Mas eu acho que Eu estou Só apresentando Um outro termo Que pode Pode ajudar A entender Que eu acho Que está em consonância Com o Eliade Na medida em que O ser Como O princípio De todas as coisas Ele é absolutamente Incondicionado Condicionado Somos todos nós Que Temos a nossa origem No ser E tanto Quanto Uma coisa Apresenta O caráter Do incondicionado Tanto mais Ela Ela É Sagrada Esse é o grande Mistério O mistério Tremendo Da religião É que Uma coisa É ela mesma E não é ela mesma Tudo que é sagrado Tem esse Esse condão Essa característica Assim A coisa Se apresenta Como Igual A qualquer coisa Do ponto de vista Da sua sensibilidade Dos seus sentidos Mas ela Não é a mesma coisa Do ponto de vista Ontológico Ou seja Em alguma medida Isso implica Que o homem Consegue Perceber Alguma Digamos Consegue Perceber O caráter Principial Do ser Manifestado Concretamente Naquela coisa E aquela coisa Permanecendo O que ela é Se torna Algo diferente Ou seja Aos olhos Meramente Dos sentidos Está tudo igual Mas o homem Consegue Ultrapassar Essa limitação Do particular Ou do singular Deste ente Singular Na sua frente E perceber Um poder Que ultrapassa Infinitamente As capacidades Daquele ente Quando tomado Na sua singularidade Ou seja Você tem Você tem Um cavalo Sagrado É este Cavalo Sagrado Que é igual A todos Os cavalos Do ponto De vista Sensitivo Mas que ali Você percebe Uma manifestação Poderosa Do ser Até que o Leandro Também fala De Kratofania Kratos Força De poder Ou seja É como se estivesse Concentrado Naquele ente Ali Todo o poder Do ser Todo o poder Incondicionado Do ser Toda A Toda a Realidade Vamos dizer A realidade com R Maiúsculo Ou seja Ali se manifestasse Sem contradição Sem contradição Porque a coisa Permanece O que ela é E ao mesmo tempo Ela se torna Uma outra coisa Esse é o grande Mistério Da religião Porque Isso indica Que o ser humano Se ele Há Estando Certo Significa Que o ser humano Consegue Perceber Em algumas Situações Ou em alguns Entes Em alguns tempos Em alguns espaços Consegue Ultrapassar Já na O que a gente Chamaria de uma Mentalidade arcaica Como o próprio Eliade Chama Pré-filosófica Ele consegue Perceber A diferença Essencial Que há Entre o ser E o não ser Entre o incondicionado O incondicionado Do ser O absoluto Poder Do ser E As coisas Passageiras As coisas Dependentes Do ser Dependentes Da Realidade Última Última Vocês vejam Isso não é para ser Pensado É claro Que Almoçou uma Consciência Pré-filosófica Então Nós estamos Falando Dessas coisas Em termos Filosóficos Mas você não Precisa pensar Que as pessoas Mesmas Que estão Envolvidas Naquilo Elas estão Tendo essa Clareza Conceitual Que a gente está Colocando aqui Claro que não Perguntar para a maior parte Dos fiéis Comuns De qualquer religião Na maior parte Das vezes A pessoa tem Um entendimento Muito Muito básico Talvez você Encontre isso Em grandes autoridades Religiosas Isso aqui O cara já Ele consegue Formular isso Em termos Muito mais Muito mais Finos Muito mais sutis Muito mais precisos E não sei o que E tal Mas não é a mesma Coisa De uma pessoa Comum Você não vai Pegar uma pessoa Na procissão E falar Não Você está aqui Na procissão De Nossa Senhora Porque Nossa Senhora Representa o ser Ou é uma Hierofania Do ser Trenheza Isso não faz sentido Nem mesmo É para você pensar Que o simbolismo E o Eliade Fala que A linguagem Própria da religião É o simbolismo Você não vai pensar Que o simbolismo Ele é percebido De forma teórica Como nós Podemos fazer Ou como o Eliade Faz O símbolo Ele é uma Concentração De significados Então ele Ele concentra Em si Um conjunto De verdades Que não estão Aparentes Só no formato Da coisa Como a coisa Aparece Mas você Precisa Penetrar Nessa 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 Coisa Nessa coisa Que simboliza A outra E que Perceber Os liames Analógicos Que existem Entre essa coisa E a coisa Representada Por ela Que é a coisa Simbolizada Por ela Então No primeiro Momento Não tem nada Ali Você não Vê nada Até o Plotino Fala Quando ele fala Dos hieróglifos Egípcios Ele fala Justamente Nessa concentração Ali está contido Muita coisa Como se fosse Um resumo Não um resumo Mas uma concentração De significados Que Depois Você pode Discursivamente Diferenciar Esses Diversos Significados Mas Que eles estão Contidos E que você Se você tem Penetração Simbólica Você os percebe Todos ao mesmo Tempo Numa coincidência Opositorum Você está Tudo ali Concentrado E Por exemplo Se você Se você Olha para o símbolo Do guerreiro Matando a besta Isso vai estar Em todas as culturas Que é geralmente Um dos mitos Cosmogônicos Mais tradicionais Você vai ver ali Por exemplo A luta Você pode ver Por exemplo A luta Da matéria E da forma Do princípio Ordenador E de um princípio Rebelde Em alguma medida A formalização Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Receptivo Dessa formalização Você pode ver ali A conjunção Dos contrários Já na realidade Perceptível A realidade Perceptível Ela já Congrega Um lado Mais ativo Um lado Mais passivo Yang E alguma coisa Do gênero E você pode Olhar para aquilo Como um condensado Da ação divina No mundo Ou você pode Simplesmente olhar Como São Jorge Matando o dragão Mas é difícil Você dizer Eu acho O nível de penetração De compreensão Simbólica Das pessoas Quando elas estão Utilizando esses símbolos Quando esses símbolos São utilizados por elas Ou quando elas São apresentadas Esses símbolos Mas esses símbolos Eles têm uma Têm uma Uma carga Independente Da sua plena consciência Disso Vamos dar um exemplo O padre eleva o cálice O cálice é um símbolo Dessa Entre outras coisas É um símbolo feminino É o símbolo do útero É o símbolo da capacidade Do poder criador Da sacte Do poder Do lado feminino Do divino Que é o lado Da criação Da maternidade Da geração Assim Claro que você pode Você pode olhar Aquilo ali Simplesmente como O sangue de Cristo Mas em outros níveis simbólicos Está concentrado ali também O símbolo tradicional Do santo graal Está aí o símbolo Está concentrado o símbolo Desse poder Dessa capacidade Desse 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 fundo Esse Urgrond Assim No fundo Divino De onde vêm as coisas Né Quer dizer Então A gente não precisa pensar Exatamente Que as pessoas religiosas Têm toda essa consciência Que o Essa 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 sutileza Que o Eliade Está colocando Nessas coisas Né Assim Não precisa pensar isso Mas precisa pensar Que A experiência Existencial Dessas Das pessoas No sagrado É Do encontro com A verdade Com a Realidade Né Com aquilo que de fato Torna as coisas Né É É Torna as coisas Efetivas Né Esse é um outro ponto Né Aquilo é efetivo Né É efetivo Justamente Porque tem ser Né Vocês não podem colocar Em termos metafísicos Né Seu velho A velha tese Né Assim Tradicional Né De que Tudo aquilo que tem ser Opera E só pode operar Aquilo que tem ser Né Então É na medida Que tem ser Que as coisas Operam Né E o que mais Você pode Esperar Né Do Do ser Que não a operação A efetivação Né Então Se encontra Um lugar sagrado O lugar sagrado É O lugar Onde 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 está A realidade Né É É É óbvio que ali Se manifesta A efetividade Plena Né O que é O A realidade No seu sentido Mais Mais Originário Então a gente podia resumir Né Essa A hierofania Como uma manifestação Do poder do ser Né Como uma manifestação Da realidade E tanto quanto O homem é capaz O homem religioso De viver De acordo Com a realidade É Ele só consegue Fazer isso Na medida Em que participa Dessas 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 hierofanias Né Através de ritos Através de tempos sagrados Lugares sagrados Nisso aqui Né Onde Onde Ele encontra A simetria Ontológica Que separa O mundo comum O mundo profano Do mundo da realidade Né Do mundo da realidade Da realidade Plena Né Bom Que de alguma maneira Ocorre essa transformação Que Assim É difícil De você Dizer Por que Que ela ocorre Ou seja A única coisa Que talvez Dê pra implicar Disso aí Tirar disso aí Né É que É que o É que o ser humano Deixa eu só fechar Aqui A porta Começou a falar ali Na sala Então Deixa eu Fechar Essa coisa Não sei por que Que eu tô falando Mas o Mas o ponto É que Nesse Nessa É É É É Nessa manifestação Do ser Que o homem Quer viver E ele Só vive Nela Na medida Em que Imita Esses modelos Atemporais Esses grandes Feitos Essas realizações Dos ancestrais Dos deuses Dos demônios Da divindade Suprema Né Dos heróis Né É É Quando ele As imita É que ele está Vivendo Na realidade Então A vida religiosa É por assim dizer Uma vida imitativa Não à toa Né Se você ver Por exemplo Imitatio Christi Né Assim A sua vida É imitar A vida do Cristo Você veja que A vida do Cristo É a vida paradigmática Né Embora a vida de Cristo Não tenha se dado Num tempo Atemporal Né Assim Não é Numa 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 realidade Diferente da nossa Ao contrário Né Mas A vida do Cristo É uma vida É É Paradigmática Você Tanto quanto Você é cristão Né Você tenta Viver Exatamente Como Cristo E fazer as coisas Que Cristo fazia Né Mas também Em outras religiões Também Né Por exemplo Porque você se senta Em Zazen Para fazer Zazen Né Assim Porque você crê Que essa é a posição Do Buda Né Essa é a posição Que Que conduz Buda A A iluminação Né É Você 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 tem festas De comemoração Da vida Da vida Do Buda Porque a vida Do Buda Ela é Paradigmática Embora também Ela não tenha Acontecido Num tempo Né É Você veja Agora Nos grandes Mitos Né Essas Grandes Essas grandes Realizações Dos ancestrais Ou dos Deuses Se dá Num tempo Inaudito Né E que você Na verdade Não faz outra coisa Se não imitá-las Mas Não imitá-las Como você Simplesmente Imita Uma Uma Algo Numa pintura Por exemplo Não Você imita No sentido Que você É Vou usar de novo Aquela Neologismo Né Rerealiza A coisa Você Efetiva De novo A coisa Pra dar de novo Um outro exemplo Cristão Né O sacrifício Da missa É o sacrifício Do Cristo De novo Renovado Né Assim Tá ali de novo Acontecendo Né Então O rito religioso É justamente isso De novo A realização A efetivação Daquele poder Né Eu não sei que horas são 9 e 18 Né É Por mim A gente pode ir até Dar umas duas horas de live Que depois disso Que eu só fico cansado Acho que fica muito longo Né Assim Fica muito longo Não Mas você O pessoal tá adorando Tem alguma pergunta Alguma questão Que às vezes É mais fácil Pegar uma pergunta E desenvolver Do que ficar falando 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 Isso é verdade É Bom Tem muitos Boas noites aqui De muitas pessoas É Inclusive Muitas que eu nunca vi Por aqui antes Então sejam bem-vindos Ao canal E ao curso O O Adolfo tinha perguntado Aqui Se o Eliade Sofre influência De Nietzsche E Estendeu a pergunta Também pra Filosofia alemã Em geral Eu acho que Influência Em certo sentido Sim Ele com certeza Leu Conhece Mas Inclusive Por causa Em alguns momentos Ele fala Ele analisa A morte de Deus Do Nietzsche Como Uma atualização Do fenômeno Comum Nas religiões Que é O fenômeno Do Deus Ociosos Assim Você vai ver isso Em várias religiões Você tem geralmente Um deus celeste Urânico Um deus celeste Que geralmente É o grande criador De todas as coisas O pai de todos O grande criador É a origem De todas as coisas Como por exemplo Nos vedas Você vai ver lá Djaus Pitar O pai do céu Djaus Céu Pitar Pai Father Father Tudo isso Do sânscrito E Só que esse deus Por ele ser Extremamente elevado Ele acaba perdendo Aos poucos Se alguma vez Teve O seu culto E ele fica relegado A situações De grande perigo Então Se você não consegue Solucionar o seu problema Com os deuses menores Varna Indra Agni Rudra Qualquer outra Divindade Védica Você acaba se voltando Para esse princípio último Para esse Para esse deus Ocioso Por que ele é ocioso Um deus ocioso Porque ele não Interfere Ele não entra em contato Com as coisas Justamente por causa Da sua elevação O que acontece A gente pode dizer Nas grandes religiões É que em algum momento Esse Por exemplo Nas religiões Abrahâmicas O cristianismo O judaísmo E o islã É que esse princípio Único Esse deus Ocioso De repente Por algum motivo Ele se torna O centro Do culto Né E às vezes Assim no caso Das religiões abrahâmicas Por exclusão De todos os outros Deuses menores Você vê a luta Dos profetas Contra as baals As charotes As tarotes Do antigo testamento Né Todos esses deuses Esses elohim Não servem Né Só O O deus O deus único Né É Em outras vezes Esse deus Né Ele Ele não perde É Ele acaba Ele acaba Tendo uma centralidade Por exemplo Brahma A realidade última No hinduísmo Né Mas que não Que não entra Em contradição Nem apaga Nem exclui As outras divindades Então ele continua Tendo Vishnu Shiva Kali Bravati Né Milhões e milhões De deuses Com os quais As pessoas Aliás Elas se relacionam Mais cotidianamente Né Mais cotidianamente É com eles Que você se realiza E Brahma Acaba virando Uma Uma Um objetivo espiritual Entre O objetivo último Mas não 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 É Sem negar Outros objetivos Menores Né Assim Outras relações Menores Né É E acontece No caso Do Ele interpreta Assim Né Do Nietzsche Assim A morte de Deus Como Como Esse fenômeno Deus Ociosos Assim Em alguma medida Esse Deus Retorna Para essa Dimensão De Não Efetivação Na realidade Né Direta Né E acaba Sendo esquecido Né Isso é muito interessante No Eliade Que ele consegue Perceber Estruturas Míticas Né Assim Ampassant Né Ele não Ele não se Ele não faz Análises lá Muito profundas Assim Sobre essas coisas Mas é Ampassant Ele vai dizendo Coisas muito interessantes Né Por exemplo Se você pensar Que a nostalgia A nostalgia Das origens Né Assim É uma Uma característica Das religiões Né Todo esse discurso Filosófico Sobre Arquê Sobre a origem Também tem Uma estrutura Mítica Também corresponde É uma estrutura Uma estrutura Mítica Né Você vê isso Em alguns Filósofos Contemporâneos Vamos 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 revalorizar O sentido Originário De certas De certos Termos De certos Conceitos De certas Experiências Gregas Assim Como se Essas experiências Gregas Elas por serem Mais originárias Elas estão Mais próximas Do ser Mais próximas Da verdade E coisa e tal Né Então Assim Certamente Ele leu Todas essas Coisas Agora é difícil De você dizer Entre aquilo Que você leu Aquilo que de fato Te influenciou Né Assim É uma É uma questão Diferente Né Assim Com certeza Ele conhece Todos esses autores Aí Né Agora Que o Que o Que o tenha Influenciado Eu acho Que o Eliade É muito mais Influenciado Por outras Coisas Por outras Coisas Que ele Inclusive Não diz Entendeu Ele acha Por bem Não falar Né Mas a gente Sabe Quais são Né A gente Sabe Do subterrâneo Da coisa Né Você tem Por exemplo Diversos Diversas Críticas De livros Do Eliade Feitas pelo René Guenon Que eu tenho Vários Assim Tem quase René Guenon Quase que inteiro Aqui Né Então se você for olhar O René Guenon Você vai encontrar Lá Vários Várias Resenhas Dos livros Do Eliade Em que ele aponta Erros Inclusive Assim Não Isso aqui está errado Isso aqui está errado Por exemplo A questão do carnaval Não sei o que E tal A interpretação Do carnaval Feita pelo Pelo Guenon É diferente Da do Do Eliade Mas assim Tem muita coisa Que você percebe É difícil você ler Por exemplo Símbolos da ciência sagrada Se eu vou ler De la ciência sacrée Do René Guenon E não perceber Que como o Eliade Interpreta esses Grandes símbolos É muito próximo De como o René Guenon Interpreta esses símbolos Né Assim É um negócio até Meio assim Surpreendente Né Assim Eu acho que eu praticamente Já li Se não toda Quase a totalidade Da obra Do Eliade E é difícil De você Dizer Da onde Que ele tira Essas interpretações Simbólicas Né Por exemplo Você veja Por exemplo Esse tratado Da história Das religiões Né Assim São maravilhosas As interpretações Simbólicas Que ele faz Mas de onde Que ele tira isso Né De onde Elas Vem Né A mim Me parece Né Que é difícil Você não reconhecer Ali A influência A forte influência Do Guenon Assim Acho que o Guenon É muito mais importante Para o Eliade A mim me parece Né Do que Esses pensadores Contemporâneos Mesmo o Nietzsche Mesmo É Porque Assim O modo Como ele Interpreta os mitos Né E o modo Como E as correspondências Simbólicas Que ele encontra São realmente Muito Parecidas Com Com a do Guenon Né E até Inclusive Os símbolos Fundamentais Da ciência Sagrada E o tratado De história Das religiões Tem uma estrutura Bem parecida Né Que são textos Mais ou menos Isolados Sobre os símbolos Específicos Né É assim Se você já Leu os dois Você vê Muitas Muitas Semelhanças Tem Tem diferenças É claro O Eliade É um acadêmico Né Ele não está pretendendo Ele não tem O ar Professoral Iniciático Em certa medida Dogmático Do Do Guenon Né Assim Ele não é uma Ele não é uma Ele não é um Um indivíduo Da mesma espécie Que o Guenon Né Mas Ele Mas é claro Ali que você tem Uma Uma Embora em alguns momentos Ele fale Mais ou menos mal Do Guenon E algumas vezes Ele É meio ambíguo Com isso Né É meio ambíguo Mas acho que Se você lendo os dois Você tira as suas próprias conclusões Você vê Assim Assim Da onde que tira Por exemplo O simbolismo Do eixo do mundo Né Assim Você vê isso Em Guenon O tempo todo Né A verticalidade A horizontalidade Né A montanha A torre O Como o eixo Do mundo Né A montanha sagrada O eixo De todas as coisas Né Né E não sei o que A A A A O simbolismo Das águas Né Assim Difícil de você Não Não considerar Alguém Alguém teria que fazer Esse trabalho Assim Não sei se alguém já fez Mas Fazer esse trabalho De comparar o Guenon Com o Eliade E extrair mais ou menos Ali Talvez Uma pesquisa mais biográfica Né Né Extrair daí Uma Quais serão as relações Mas Entre os dois Não sei se alguém Já fez isso Com profundidade Ó Tem uma outra Pergunta aqui Interessante Daniel Pergunta se Você já leu Algum romance Do Eliade E se sim Se ele conseguiu Formular alguma De suas ideias De forma especialmente Interessante nelas Eu sempre tive Muita curiosidade Também De pegar pra ler Esses romances Do Eliade Mas nunca Ainda não me dei O trabalho Tem algo de interessante Do ponto de vista Da filosofia da religião Dessas coisas Olha Eu já li Alguns romances dele Sim Mas Assim Pra ser muito sincero Não me chamaram Muita atenção Não Assim Pode ser um defeito meu Tá Pode ser um problema Completamente meu Assim Sou burro Pra isso Quem sabe Mas Mas eu tenho alguns Dos romances dele Mas eu não Assim Dos que eu li São interessantes Assim São legais Tem um Tem um que virou Até Não Mais de um Que virou filme Aquele Juventude Depois Juventude Depois da Juventude Alguma coisa dessa Assim Não sei como é Que foi traduzido Em português E É bem interessante Fizeram um filme Não sei o que O filme é Mais ou menos Mas Mas é um É um livro interessante Interessante Assim Eu não sei Assim Até hoje Não Eu já li Aquele sobre as rosas Né Mas não Chamou muita atenção Não Assim Eu acho que ele é melhor Teórico do que Romancista Eu acho E tem aquele Romance dele Né Noite Bengali Né Assim Que ele Que é Acho que é esse Noite Bengali Em que ele Ele faz uma Um romance Em cima do romance Que ele teve Com a Com a Maitreya Né Que era a filha Do Surendranas Dasgupta Aí no meu blog Eu escrevi Isso Ele escreve isso No primeiro volume Da autobiografia dele Né Em que ele vai pra Índia Né Estudar Né Assim Ele estava na Itália Estudo Isso na década de 20 Né Estava na Itália Estava estudando Sobre esoterismo Renascentista Então você tem As primeiras obras Do Eliade Nessa linha Sobre Contribuições A um estudo No renascimento Não sei o que Blá 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 Ele está Mexendo com essas coisas Né Com o esoterismo Renascentista Aí ele encontra Na Itália O livro Do Do Surendranas Dasgupta Que é o O clássico Né A filosofia A história da filosofia Indiana Né E quando ele Abre o livro Né Ele vê lá Que o livro Foi 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 publicado Graças a A um mecenas Né Que era o Maharaj Era o Maharaj Lá da Da Índia E ele escreve Pro cara Assim Meio que Se der certo Dá Se não der certo Dá Pedindo pra estudar Lá Uns dois anos Com o Dasgupta Lá na Índia Nisso aqui aí meses depois ele recebe meio que inadvertidamente fica surpreso com isso ele recebe a resposta e fala não, vem para cá, eu te pago 5 anos aí ele vai para a Índia mesmo ele mora primeiro numa espécie de hotel ou albergue sei lá, uma coisa desse gênero de protestantes, se não me engano depois ele vai para a casa do próprio Dasgupta que começa a estudar sânscrito e não sei o que e yoga principalmente o Dasgupta é um grande especialista e ele só que ele começa a se engraçar para o lado da Maitreya que é a filha do Dasgupta e o Dasgupta percebeu o que estava acontecendo não é bobo e fala dá uma resposta ríspida para ele no dia de manhã se não me engano ele fala assim você não é mais bem-vindo aqui isso faz uma isso cria uma rusga entre os dois que só anos depois que eles vão meio que se reconciliar mas aí o Eliade faz todo um livro em torno disso depois virou filme até com um ator famoso inglês Hugh Grant e parece que não gostou muito da história meio que expôs a menina se você for olhar a vida do Eliade também isso é uma coisa interessante o Eliade ele é ele tem uma uma ligação com a questão da sexualidade forte assim então quando ele depois que ele sai da casa do Dasgupta ele vai para o Rio Ganges vai para o Mashram viver como Yogi não sei o que aí encontra uma moça lá se não me engano uma americana também está procurando o absoluto essas coisas todas né e no início ele está indo muito bem com aquele negócio de Yogi de busca espiritual aquele negócio assim ele acaba tendo relações com a menina misturando ritos tântricos que ele não poderia fazer ele é divertido por uma seta hindu que não deveria fazer isso não sei o que aí ele vai pegar ele vai desistir desse negócio pegar as malas dele e vai embora não é para mim não assim a ver que o negócio não é para ele o Henrique está perguntando aqui o Elenis que é a Aldri boa noite boa noite Henrique você já teve contato com o livro obscuro do Eliade que eu ouvi falar para o intermédio do Zé Gabriel Trindade não sei quem é ou a religião dos gregos não me lembro nunca vi não pode ser pode ser que eu não eu não eu nunca nunca topei com esse livro não assim não sei se não posso nem dizer se esse livro existe ou não existe não sei nunca vi citado assim também não mas ele tem muitos textos esparsos então não sei tem aqui algumas edições que eu tenho aqui de textos dele tem muita coisa variada ele falava sobre muita coisa então não é não seria se surpreender ele tem um livro só sobre os romenos não consegui ainda não tenho esse livro mas tem um livro só sobre os romenos tem muita coisa que também não está traduzida né assim esse esse pessoal romeno né assim eles assim no século XX eles são eles são muito importantes né assim muita gente interessante da Romênia né até hoje né muita gente interessante da Romênia né o Ionesco é da mesma geração né do Emil Tioran Ionesco esse pessoal né tudo mais ou menos refugiado da Romênia sai da Romênia assim ou pelo menos não retorna a Romênia por causa do da ditadura comunista né do Tchaotesco e essas coisas né mas esse livro exatamente se há eu não conheço qual que é o nome da autobiografia do Eliade o Daniel mencionou eu tava pra te perguntar isso há um tempo também tem eu só conheço a autobiografia dele em inglês né tem aqui consegue mostrar pra gente é tanto livro que se você puxa um vem todos né esse aqui peraí onde é que mostra isso aqui aqui acho que é melhor assim a autobiografia é assim isso tá fácil um pouco não é dessa geração vai melhor é o primeiro volume né são quantos volumes são dois ou três eu não tenho todos não é o primeiro volume os outros são muito caros tudo muito caro mas também ele tem também diários ele tem muita coisa é difícil de você reunir tudo dele né mas assim a história dele é bem interessante né nesse primeiro volume o que é mais legal mesmo é a história dele na Índia né que é o troço mais exótico do mundo né o cara se meter no meio do ganjo lá pra fazer ascetismo e sair de lá meio né assim ele viu que não era pra ele isso né esse é um outro aspecto da vida do Eliade né assim em nenhum momento até onde eu sei até onde eu já li dele né ele faz declarações muito claras acerca da das até que numa aquela entrevista que se transformou em livro né que é como é que é não sei como é que é em português isso mas alguma coisa como o o o que é o desafio da herói alguma coisa você já não me lembro agora também tem aqui mas eu não tô me lembrando agora o nome mas do Eliade do Eliade peraí tem aqui o Daniel disse que na Amazon é incomprável eu parei pra abrir aqui que a Amazon realmente o volume 2 tá 700 reais da biografia do Eliade nada a ver com a herói tô misturando com o Campbell é foi o que eu pensei a jornada do herói né é prova do do labirinto como o labirinto é feito sempre por um herói então acho que foi a associação a prova do labirinto é é bem interessante é uma entrevista grande né em que ele fala da vida dele inteira é é é entrevista muito bem feita mas ele até onde eu consigo ver ele eu diria que que a tendência dele é assim a tendência mais simpática dele é na direção do 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 shankya yoga né em em se eu pudesse é dizer o que eu acho que seria o mais próximo da vida dele em termos em termos de prática espiritual não sei o que ele me dá a impressão de ser mais uma pessoa nessa 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 linha hinduísta embora assim até hoje eu não tenha visto nenhuma declaração nos livros dele perempitória sou isso sou aquilo certamente é de é de é de romeno né assim ortodoxo né mas é assim mas eu não eu tenho a impressão que ele não é não é um um ortodoxo não assim ele é meio escorregadio com essas questões em certo sentido eu acho que tem que ser assim assim é um negócio assim você e eles são bem parecidos nisso algo que eu não vou te dizer o que que falam por aí né de mim já me acusaram de cripto islâmico de de esotérico de tá tudo bem eu sei eu meio que fomento essas coisas assim mais ou menos mas mas uma outra pergunta aqui que tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando boa noite o que vocês acham da crítica do Eliade ser generalista alguns o criticam de forçar sínteses e abrir mão das especificidades de alguns povos ou tradições em sua relação consagrada é bom eu não tenho nada o que achar dou uma pergunta pro Rogério assim eu acho que a cama assim do ponto de vista acadêmico acho que dá pra criticar sim e ele mesmo diz assim se você for ver assim entre não tanto nas entrelinhas né ele fala de uma lógica interna do simbolismo né e e ele tem uma tendência realmente universalista né faz parte da tese quase que uma consequência necessária da tese dele da ontologização do sagrado né ou seja todas as especificidades tem que cair sob o manto da 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 teoria dele né da teoria generalizante generalizante assim sim né tem coisas por exemplo que eu acho que não cabem tão bem né assim como eu falei ainda há pouco assim ah se a vida de Cristo por exemplo né se a vida se o modelo paradigmático do sagrado ele como ele diz acontece num hilo tempor assim num um tempo não dito fora dessa realidade no entanto ele vai dizer também que o Cristo né e esse é o problema do cristianismo das religiões históricas né é que é que eles não cabem muito bem nisso porque a vida de Cristo é bem dada no tempo e no espaço em certa medida a vida do Buda também é bem dada no tempo e no espaço então assim se você considerar a vida de Cristo como uma vida modelar né ela não cabe muito bem nesse nessa ideia de um modelo fora do tempo você pode inclusive acusar não sei se é vou dizer que é uma acusação se você gosta mais de Platão gosta menos de Platão né pode ser uma acusação como pode ser um elogio mas ele ele chega a falar em alguma em uma obra que é essas 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 experiências religiosas são ocasiões nas quais o homem percebe vamos dizer assim certas estruturas religiosas que estão fora do tempo do espaço é assim é como se ele como se ele estivesse dizendo que essas estruturas existem independente do tempo do espaço mas que há ocasiões nas quais elas se encarnam vamos dizer assim elas se tornam possíveis né de serem instanciadas na realidade assim então assim tem um certo platonismo no Eliade mas é o platonismo que quase que se segue da ontologização do sagrado né por outro lado assim não há teoria que não vai ser generalizante né teoria é exatamente isso toda a teoria científica se a gente pensar que isso aqui é uma tentativa de ciência no sentido acadêmico né assim se você pensa em termos científicos assim não há nenhuma teoria antropológica ou não assim que que não seja generalista porque a teoria justamente é ela tenta captar debaixo de uma generalidade uma série de particularidades e obviamente ao você captar a generalidade você necessariamente abandona né abstrai pelo menos né as particularidades então você vê que é meio que assim você pode talvez dizer que ele generaliza demais né talvez seja uma crítica talvez né não vou dizer que é assim que não é mas assim você pode pensar numa crítica assim mas em certa medida é uma crítica também que você pode fazer toda teoria de qualquer coisa né assim a teoria qualquer teoria tem por objetivo não olhar mais para o o singular né olhar para o geral né então não sei se isso é muito escapável não assim em termos de se qualquer teoria no final não acabaria sempre caindo nisso assim e a depender do quanto você assim o quanto você ache que a generalização digamos exagerada ou não assim você vai impugnar a obra a teoria tá mas assim não tem muito jeito não tem também muito por onde porque se você particularizar tudo também não adianta nada né o outro lado também é um problema talvez até maior porque se você particulariza tudo então não dá para falar de mais nada de uma estrutura comum de nada né então a própria por exemplo história das religiões né assim você pode questionar por exemplo se existem no mundo só fenômenos ou se todos os fenômenos que você considera como religiosos realmente se enquadram nesse conceito de religião tem gente que não gosta disso tem gente que prefere falar em tradições espirituais eu por exemplo sou um eu acho que é um termo melhor tradições espirituais do que religiões porque religião tem um sentido muito mais muito mais preciso em alguns contextos do que em outros assim dá pra falar numa religião grega por exemplo assim nos mesmos moldes que você fala da religião cristã assim da experiência religiosa cristã mas aí também aquilo assim são os limites da linguagem assim qualquer lugar que você vai usar vai ter alguma alguma coisa que escapa mais ou menos né o que pelo menos você acha que escapa a minha a minha atitude com todos os autores é é sempre assim pegar o que você percebe que tá que tem uma abrangência e que explica bem as as coisas de certa medida né e perceber os limites né é pra não absolutizar aquilo né como uma prevenção de absolutizar isso né mas mas assim eu não sei até que ponto esse tipo de crítica também ela não é muito muito fácil de fazer entendeu porque toda teoria é isso teoria você não olha pro particular você subsume o particular sobre o geral né se eu saberia de uma de uma lei da física uma fórmula da física ah mas isso não cabe exatamente nessa situação pra minha cabeça exatamente nessa situação assim não é pra caber exatamente nessa situação assim o que você ia falar é não eu ia nessa linha de perguntas sobre críticas ao Eliade eu ia te perguntar se você conhece algum autor que seja crítico dele que tem uma posição bastante eu tenho um autor que escreveu um livro bastante contundente agora não tô me lembrando o nome dele mas se não me engano um francês mas mas é fácil de você encontrar eu acho que alguma coisa sendo de pseudociência crítica dele dizendo que o que ele fazia era pseudociência esse é outro problema também afinal de contas dá pra você ter uma ciência das religiões o que você tá querendo dizer de ciência o que é ciência você sabe que esse é o meu campo originário de especialidade acadêmica se a gente pode falar assim essa mesma questão da cientificidade não é uma questão muito clara muito fácil de você determinar dá pra você fazer uma ciência das religiões em que sentido isso seria uma ciência claro que não vai vai ser por exemplo no sentido poperiano de ciência aí não é ciência vai ser o que a não ser que você tenha alguns conceitos muito bem determinados muito bem definidos sobre o que é ciência uma crítica à cientificidade dessas coisas pode ser mais ou menos um negócio meio irrelevante assim não é ciência e daí não é porque a ciência não é seja verdadeira não é porque a ciência que vai ser verdadeira eu tento não me impressionar muito com essas críticas assim eu me impressiono com essas essas críticas ah o fulano é pseudo ciência ok beleza e daí assim ele ele quer ser uma ciência por exemplo ele se identifica como um historiador da ciência a principal função dele segundo ele mesmo é encontrar o significado desses símbolos desses desses símbolos religiosos né dessas dessas manifestações do sagrado das religiões né e acompanhar o desenvolvimento dessas coisas no tempo como é que elas se desenvolvem no tempo né então assim até que ponto história por exemplo é uma ciência não estou dizendo que não seja não tá estou dizendo que é uma questão difícil de você responder assim não é tão fácil assim determinar isso é por isso que eu acho que em alguns momentos fica claro que o Eliade tem fontes aí né é que não desejam dizer seu nome né pra citar o Oscar Wilde né o amor que não não fala o seu próprio nome né tem fontes lá que eu acho que são de uma outra esfera se eles expusesse isso mais ou menos claramente né o livro que você se referiu seria esse aqui é é do 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 recomendação então pra quem quiser conhecer é uma crítica do do Eliade né é bom então acho que de perguntas nós zeramos o chat aqui acho que já dá pra terminar estamos quase duas horas aí lembram já quase duas horas pra você ver como você fala bastante e impressionantemente com mais de 20 pessoas acompanhando a gente direto quase o tempo todo eu tava com mais de 20 pessoas ouvindo sincronamente então fico muito feliz porque pra uma aula ao vivo no YouTube isso é bastante coisa e lembrando aqui então pessoal a gente vai continuar o curso às segundas-feiras então já semana que vem marquem a data aí na agenda de vocês dia 18 de março segunda-feira quer dizer mais alguma coisa aí antes da gente terminar Rogério? é que na próxima a gente vai se dedicar mais a falar sobre a questão do símbolo tá assim como é um tema caro ao Eliade e caro a mim também quem conhece meu meu trabalho é no blog nessas coisas é já há muito tempo né 17 anos nesse negócio aí fazendo 17 anos que eu tenho texto ininterrupto sobre esses temas né e é um tema que me interessa muito que é o tema do simbolismo eu mesmo tenho algumas definições próprias sobre sobre o que é o símbolo não sei o que então na próxima nosso encontro a gente fala mais sobre essa estrutura simbólica e segundo o Eliade ela ela forma uma lógica própria tem uma coerência por trás dos diversos símbolos e nessa nessa conversa sobre os símbolos né fica mais claro ainda eu posso até trazer pra vocês assim comentar rapidamente as discordâncias do Eliade com o Guenon ou do Guenon com o Eliade muito legal excelente ideia com relação por exemplo a festa do carnaval né a questão da orgia né que pro Eliade é uma é um retorno ao caldo primordial né e coisa e tal o Guenon não é exatamente isso uma manifestação de certas forças mais satânicas né mas não é satânica no sentido estrito do demônio né mas 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 que não não tem o mesmo sentido no Guenon é eu posso mostrar algumas algumas das críticas do próprio Guenon alguns livros do Eliade é um negócio interessante para o livro trazer essas críticas né então naqueles livros do Guenon que são só o Comte Redux né assim que são aquelas são umas edições algumas da Gaimar outra das edições tradicionais que são o Guenon falando sobre livros né lançou um livro sobre não sei o que aí desce o pau todo mundo entendeu Guenon é sujeito no ponto de vista profano você veja a linguagem do Guenon né assim do ponto de vista profano entendeu aí ele fala do que os estudiosos os orientalistas os estudiosos os historiadores da religião os filósofos da religião ou os filósofos falam sobre um determinado tema com alguma aproximação com a religião ou sobre religião aí depois ele vem com a com a afirmação é principial né assim agora do ponto de vista da metafísica pura né ou seja dos princípios isso aqui inegáveis não estou debochando não tá assim do meu jeito mesmo eu falo desse jeito mas assim eu sou uma pessoa assim meio mas o modo como o Guénon trata isso né é de um modo muito mais vamos dizer assim dogmático porque ele fala a partir de uma tradição primordial de uma de um saber esotérico final né final e principial né ao mesmo tempo né e quanto que quando ele vai criticar esses esse o próprio Eliade ele critica uma das críticas dele é o fato de que eles estão falando de um ponto de vista profano né que é um modo tradicional do esoterismo de se referir a todo mundo que está fora do círculo da iniciação né se você não é iniciado você é um profano então você vê que o ponto de vista do Guénon o ponto de vista não é nem certo dizer o ponto de vista do Guénon porque o que o Guénon diz é que ele não tem ponto de vista né o que ele está falando é a tradição primordial né ou seja é a verdade né a metafísica pura né no sentido guénoniano né que não é a metafísica de Aristóteles ou de a metafísica filosófica né mas é um repositório tradicional de verdade né e e não é um ponto de vista então o contrário disso né então vai ser todo mundo todos os profanos né vai ser todo mundo que está falando realmente de um ponto de vista né e por isso tem acertos tem erros em que e ele se dedica é muito legal de forma como o guénon escreve certas coisas assim olha eu não queria falar sobre isso não mas não é nem não é do meu interesse falar essas coisas mas já que saiu esse livro aqui isso aqui em vários momentos ele faz essa coisa ele parece que meio que se primeiro queria falar sobre isso não mas aí ele começa a falar né pra corrigir corrigir esses erros né corrigir esses erros né você vê que o guénon não se considera como um filósofo como um pensador mas um simples expositor né ele é um expositor dessas doutrinas esotéricas esotéricas no sentido de de doutrinas que não são religiosas exotéricas vamos dizer assim né da religião comum da religião das pessoas né mas que é de um núcleo universal por trás das diversas manifestações religiosas né então ele ele fala a partir desse não é um ponto de vista como eu disse né mas ele fala a partir dessa tradição o Elias com certeza não faz isso né não faz isso então o Elias obviamente é um profano né nesse sentido mas eu posso trazer semana que vem alguns pedaços ali aqui talvez pra vocês verem a seria uma boa outra coisa que talvez seria legal depois dessa próxima aula sobre o simbolismo seria talvez pegar alguns símbolos ah não eu adoro a gente pode fazer semana que vem acho super divertido foi esse curso na verdade que eu assisti na UERJ em 2020.2 é que a gente pegou um monte de símbolos né cada aula era um símbolo hoje é o símbolo da água amanhã é o símbolo da lua bem legal também não precisamos botar outros tipos é a gente pega pode pegar o símbolo da água que é muito muito rico mas pode pegar outros também dá pra fazer tranquilamente se a gente for nessa linha dá pra fazer muita coisa com certeza é verdade a gente lembrando aqui pessoal a gente vai ficar aí com um limite de talvez umas 5 aulas no máximo justamente porque depois de 5 aulas o pessoal vai perdendo um pouco o fôlego mas dá pra fazer muita coisa aí nesse tempo de qualquer forma e a gente não é o Felipe Neto né é o que? a gente não é o Felipe Neto não chegamos a isso ainda é infelizmente é ainda 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 teremos mais seguidores do que o Felipe Neto quem me dera quem me dera inclusive pessoal depois que terminar esse curso do Eliade a ideia é continuar fazendo outros cursos né entre o curso do Pseudo Dionísio e esse teve um intervalo muito grande porque entrou férias entrou vários esses imperativos de férias né então Natal essas coisas acabou que a gente demorou pra fazer esse curso aqui mas ao longo aí das próximas aulas deem sugestões de cursos que vocês gostariam de ver dados pelo Rogério enfim nos próximos meses e talvez nos próximos anos é é isso então vamos lá então até semana que vem segunda né segunda-feira segunda-feira e a gente fala sobre simbolismos né o conceito de símbolo símbolo no LA de a coerência dos símbolos aí a gente pode embarcar nessa nessa de da interpretação que ele dá de símbolos tradicionais perfeito é isso então pessoal um abraço a todos vocês obrigado pela presença de todos tenham uma ótima semana e uma ótima noite abraço tchau